Eu quero, nesse momento, deixar registrados os anais dessa Casa, como líder do progressista que eu sou, os parabéns a esse grande líder dessa Casa de Leis, que é o presidente André Siciliano. Quero dizer ao presidente que o Parlamento, ele se faz respeitar quando tem um presidente da liderança tipo Vossa Excelência. Vossa Excelência tem feito o que pode para atender o governo desse Estado, mas Vossa Excelência impõe o respeito ao Parlamento. Eu tenho que tirar o chapéu para Vossa Excelência. Quero dizer ao juiz governador, nada contra, o Parlamento nada tem contra o juiz governador desse Estado, mas o ilustre, excelentíssimo senhor deputado André Siciliano, que nos representa à frente desse Parlamento, deve ser respeitado. O ilustre, Sua Excelência, o deputado André Siciliano, que é o presidente dessas Casas de Leis, tem que ser respeitado. E aí, eu digo, neste momento, o juiz governador tem todo o nosso apreço, tem todo o nosso apoio, tem todo o nosso respeito, mas é preciso que Sua Excelência, o governo desse Estado, o nosso juiz governador Wilson Witzel, verifique atentamente aqueles que no governo estão prejudicando, estão prejudicando aqueles que querem ser parceiro e agregadores. Tenho dito muito obrigado, que Deus nos abençoe.